E aí cubistas, beleza? Hoje eu vou gravar mais um unboxing pro canal E dessa vez são 3 cubos Eu tenho uma noção aqui do que é mais ou menos E da Speed Workshop A galera vem me perguntando Então eu vou falar, além dos preços dos cubos Dessa vez foram 150 reais de taxa de importação Então sim, taxa de importação, quebra legal É bem carinho Então eu vou deixar o link pra loja da descrição Link pra loja da descrição não O link da loja aqui na descrição E assim como todos os vídeos Então quem quiser dá uma conferida lá que é uma loja muito boa Então vamos abrir aqui o pacote Então são basicamente 3 cubos E veio mais algumas coisas dentro da caixa Porque Veio um cubo Cosmic E porque Ah, isso aqui é por causa do cubo da Gun Então veio o panfetinho do Cosmic E ele fala mais ou menos a mesma coisa Explicando sobre o cubo A assinatura de quem Quem conferiu as coisas É, então ele fala sobre as coisas do cubo É o mesmo manualzinho de sempre A bagzinha da Gun Um cartãozinho da loja E aqui o cartão Daquele padrão Da Cosmic Falando o que cada pessoa fez A assinatura e tal Pra comprovar Que o cubo foi bem setado Eu acho que veio um 3x3 Eu pedi um square Eu tinha pedido um square Cosmic Mas mandaram 3x3 Não tem problema Eu vou começar por esse aqui Pra ter certeza aqui Vamos lá Essas bagzinhas aqui da Cosmic É mó legal Deixa eu colocar assim de lado Ah, não falei dos cubos, né Eu tinha pedido um square Mas eu acho que veio um 3x3 Da Xenera Magic Um Devalc 5 5x5 Faz tempo que eu não troco de 5x5 Vamos ver Isso aqui é bom E um Gun de X Porque Meu 3x3 também tá um pouco velho Começar por esse aqui Acho essa bagzinha mó bonita Ah, não, veio o square Olha Eu achei que era o 3x3 Mas não, veio o square mesmo Olha só Então eu me enganei aqui Veio o square mesmo aí Bem bonito Vamos ver aqui então Me enganei Ok Ok É como o Cosmic Então Geralmente não é muito rápido Fora da caixa Apesar de que o Yuxin Linomagic Ele é bem rápido O square normal Então vamos ver aqui É, realmente Bem lento Por causa da quantidade de lube Que tem dentro dele Os cubos Cosmic Eles são Profissionalmente setados Eles pegam o cubo Ficam horas Uma hora Duas horas Trabalhando no cubo Eles regulam Eles colocam bastante lubificante Uns lubificante Um pouco mais grossos também Então É por isso que o lube Tá Que ele tá um pouco Mais lento Fora da caixa Mas Depois que você Faz o broken in Do cubo Corretamente Você faz bastante Sovo com ele O cubo Fica muito melhor Então sobre cor É o primeiro Square preto Que eu tenho Que eu tenho Que é bem legal Até Fica bem bonito Comparando aqui Com o Volt V2 Que é meu atual Man Não sei se isso aqui Vai virar meu Man Porque eu gosto Muito do Volt V2 Mas eu tenho que brincar Um pouco com ele As cores O vermelho Desse aqui parece um pouco Mais escuro Aqui é bem mais escuro Não sei se dá pra Pra ver ao certo Mas é bem mais escuro Isso aqui É gritante Vendo aqui Isso aqui é bem mais Fosco Digamos assim O laranja é um pouco Mais fluorescente O azul É um pouco mais fluorescente Também O branco é branco E amarelo e preto Mas Bom Como eu disse Ele tá um pouco mais lento Corta aqui Esse cubo aqui Não corta muito aqui Eu não sei se ele tem Em mod Não sei se o Cosmic Square Tem Em mod Mas parece que tá cortando Mais que o meu Outro Luxemario Magic Acho que Fica mais legal Esse Deixa eu embaralhar aqui Esse Preto junto com o branco Porque eu acho que fica Bonito Eu devia ter pedido O meu Volt Em preto também Porque fica bem legal Mas não tem problema A cor não faz tanta diferença Assim Mas É um potencial aqui Quem sabe Não sei se vai passar o Volt Porque eu gostei muito dele Mas quem sabe Vira um backup Porque esse cubo aqui Ele é muito bom O Yooks Indra Magic Original é muito bom O Cosmic Vai ser ainda melhor Só preciso Eita ele caiu Agora não vai ser Mais tão bom Mas Esses cubos Eles são muito bons Da coisa que você Mexe neles E Faz souls Então Eu vou fazer umas souls com ele E quem sabe Vira meu man Então Pelo Cosmic É isso Vamos agora Pro 5x5 Vamos lá De Valk 5 Eu gosto muito dos cubos Da linha Valk Do 2x2 até o O meu 2x2 É o da Valk As molas são diferentes Mas é um da Valk Um de Valk O meu 4x4 também é E o 3x3 Eu tô entre o GTS E ele Só que agora tem o O Gran X Então talvez não seja mais Eles Mas Eu gosto muito dos cubos da Valk Então tô com fortes expectativas Por esse cubo Eu testei 3 Tá A coisa que tá aparecendo na câmera Eu testei 3 Até hoje Dos de Valk 5 E eu gostei bastante deles Então vamos ver Se fica melhor Que o meu Ushu Caixa é bonita Tem um relevinho Aqui nesse 5x5 Bem legal Dizem que é Um 5x5 praticamente perfeito Tirar as coisas aqui da caixa Aqui tá o cubo Aqui vem as coisas Que vem em todo o cubo da Valk Da linha Valk Que tem umas fotos Uns cartões Aqui é bem legal Isso aqui Mas vamos pro que interessa Que é o cubo Eu consegui abrir rápido Geralmente eu Me rosco nessas coisas Essa caixinha é muito bonita Vamos lá Ok É da Ti também Então eu imagino que não seja tão diferente Assim Em questão de cores Do Shuang Deixa eu até pegar ele aqui Deixar aqui do lado Pra comparação Mas vamos lá O vermelho parece que é um pouco mais escuro O verde parece igual Laranja também Azul também Amarelo igual E branco igual também É, não tem muita diferença Em questão de cores Né Loginho da Valk Né Então vamos pros primeiros giros Wow Tá, realmente é muito bom É Ele tá um pouco mais seco Mas Um pouco mais zoado Que os que eu testei Porque é um cubo fora da caixa Né Então tem que regular Tem que lubrificar Tem que fazer As magias Tudo Pra ele ficar bom Mas o corta-kina é muito bom Ele corta quase duas peças Ele corta duas peças Tá, o corta-kina dele é muito bom Os imãs, né Ele é magnético São bem fortes Ah, são É Imagino que É As camadas internas São um pouco mais Mais fortes Que os da Da esterna Que é o esperado Nos big cubes Hoje em dia Ele dá um pouco de lubrificante Aqui fora Talvez seja Que eu peguei no square E agora Tô pegando nele Mas Não é um problema De fato Ele já vem com dúvida de fábrica O que é bom As cores dele Não vão confundir Igual do Ushuang Provavelmente É Treinar mais 5x5 Quem quiser um cubo melhor Valk 5 Uma ótima opção Então agora Vamos pro Prato principal Que é o Ganex Eu escuto Muito bem Muitas coisas boas Desse cubo aqui Então Tô com fortes expectativas Vamos abrir Vamos abrir aqui A caixa Ele vem com um monte De coisa extra Que imagino que esteja Aqui Tem um cartãozinho Aqui Número de série Do cartão Sei lá As coisas do Zim Mas as Loucura Tudo deve estar Nessa caixa Eu vou ver depois Porque É um unboxing First impressions Então Não tem o porquê Mostrar essas coisas Agora E eu vou demorar Um pouquinho pra abrir Talvez eu acelere o vídeo Ok Depois de De muitos estresse Eu finalmente consegui Abrir a caixa do cubo Era só apertar Um botãozinho aqui Só empurrar aqui Mas eu tava tentando Puxar Tentando fazer mais coisas Mas é só empurrar aqui É bem simples É que eu sou Desprovido de inteligência mesmo Já veio Ah não Não esquece É o plástico mesmo Vamos abrir aqui Tô bem animado Com esse cubo Testei vários Muito bons Vários Cuganex Bem legais Então Tô bem ansioso Quem sabe Não se torna Um novo man Assim como o Valk 5 E quem sabe o Square também Ok É bem leve Só de pegar aqui nele É bem levinho mesmo Ok Eu vou comparar aqui Com o meu DTS3 De fato Ele é bem mais leve Os cubos da Gantt tendem a ser um pouco mais leves Então cores O vermelho é um pouco mais fluorescente O verde é um pouco mais escuro Laranja também é um pouco mais escuro Parece Se o azul é Mesma coisa Não é a mesma coisa Mas é praticamente igual Branco é branco E amarelo É um pouco mais fluorescente Essa aqui Sei lá Mas eu acho que as cores no cubo em si Não dá pra confundir não Bem tranquilo É de fato É Beleza Bem tranquilo mesmo O verde com o azul Não dá pra confundir não Nem aqui Nem aqui É bem tranquilo Mas agora vamos pros tiros do cubo Ah Eu não sei como é que ele tá setado Mas ele tá bem bom Fora da caixa Os cubos da Gantt geralmente tem Às vezes tem que dar uma Trabalhada neles Pensar um pouco Mas não Isso aqui tá Bem bom Ele é bem controlável Fora da caixa Tô surpresa com isso Os imãs dele Eu não sei qual que tá agora Eu acho que não é o mais forte Esse aqui é o roxo Acho que é Porque é Realmente não tá aparecendo O imã mais forte deles Mas dá pra trocar né Aquelas coisas que Vem na caixa São coisas que dá pra você setar E fazer E Dá pra trocar imã Dá pra trocar molas É bem legal esse cubo Tem bastante coisa que dá pra fazer nele Eu tenho uma noçãozinha De qual que é o melhor pra mim Que é o imã mais forte E a A mola Deixa eu abrir aqui A mola amarela Acho que vai ser o melhor pra mim Mas eu não sei Tem que lubrificar também Tem um monte de coisa que dá pra fazer Achei que eu ia quebrar isso aqui Mas não É aqui ó Ele é bem diferente Tem o Zero ponto alguma coisa Não sei se eu tô É esse aqui você pode Virar com a mão É bem legal esse cubo aqui Tem um monte de coisa que dá pra fazer Com certeza eu vou dar uma brincada com ele Depois Setar ele E eu não tô conseguindo colocar a cap de volta Meio complexo o design da cap né Ele tem um Negocinho aqui Tipo Dentinho Sei lá o que que é isso Ok consegui Corta aqui né É Basicamente O mesmo de sempre Nossa Esse aqui Parece que corta melhor Só esse pedacinho aqui que ele fica travado Mas depois ele corta o inverso É realmente Corta aqui na vez que o cubo aqui é Talvez superior aos outros É bem bom o corta aqui na dele Ele é bem controlável Esse é muito legal Mas eu acho que dá pra deixar ele mais rápido É só eu citar ele da maneira correta Mas ele é bem legal Realmente gostei bastante desse cubo também Quem sabe não vira um novo man Eu tô usando o GTS3 basicamente desde o Do ano passado né Eu tava Querendo provar alguma coisa nova E Esse aqui de fato É um bom concorrente É de fato Um potencial novo man Então bom O unboxing é basicamente isso Se eu começar a usar eles Eu vou começar a levar nos campeonatos Se alguém quiser testar E for o meu man Nos próximos campeonatos que eu for É só falar comigo que eu deixo testar E tal E bom É basicamente isso Não se esqueça de conferir o site Desse que o YouTube Shop Tem bastante cubo legal lá E então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram não deixem Se inscrevam no canal O vídeo fica por aqui E até a próxima Abraço E até a próxima 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 E até a próxima